A bomba tava A. Eles iam espetar, parece. É meio e tem A. Bangou A, dominou A com a Jett. 3A aqui. Passou. Tomei a HS varada e tirou a minha mira. Do cara do long, mano. Ai, Deus. Ainda é muito ruim nesse mapa. Todos os mapas não é alto. E a Jett é o melhor. Tem que fazer a inspiração do Brunão aqui, mano. Pra eu me manter zen e Buda. E não ir embora a cultivação de um mês. Deixa eu fazer aqui a... Sentar aqui. Ficar zen agora. Pera. Cover vai fora. Vou aguentar com o 5, cara. Fato.